Tudo bom, lindeusos da minha vida? Então você anda com as mãos manchadas e você não sabia que as mãos podem manchar e envelhecer assim como o rosto? Essa receita é maravilhosa, pode ser usada tanto nas mãos quanto no rosto. É uma receita realmente incrível, basta você deixar o tempo certinho e não se esquecer de usar protetor solar durante o dia. É isso mesmo, vou te ensinar uma receita que você vai usar ela durante o tempo certinho, à noite você vai usar uma pomadinha que eu vou te dizer porque realmente ela é incrível e durante o dia você vai usar protetor solar. É bom saber que o protetor solar a gente não deve passar uma vez no dia não, não meu amor, olha só, sempre é de duas em duas horas ou de três em três horas, é isso mesmo. E entrou na água, você entrou na piscina, na praia, passou o protetor, a hora que sair tem que passar de novo. Filó da semana, dá um trabalhão, né? É, meu amor, pra ser bonita tem que sofrer e dar trabalho mesmo, né? Olha só. Mas vale a pena, eu acho, pelo menos eu gosto muito de me cuidar, acho que sempre vale a pena, não é verdade? Olha só, os ingredientes são super fáceis, eu aposto que você tenha em casa, então já deixa aquele like, já se inscreva no canal, já ative o sininho, vem fazer parte dessa família feliz, porque coisas de filó tem mudado a vida de milhões de pessoas. Mas se você não estiver inscrito e com o sininho ativado, oh my god, o YouTube não te mandará os meus vídeos todos os dias e o canal está recheadíssimo de dicas e receitas da época da vovó, baratinhas, baratinhas. Olha só, você tem uma clara de ovo aí? Se não tem, vai no mercado comprar porque o ovo não tá caro, não, tá baratinho. Se você que tem ir no quintal da sua casa, dentro da sua fazenda, melhor ainda, vai no galinheiro, lá no ninho e pega. Olha só, uma clara de ovo nós vamos precisar aqui, você vai precisar de uma colher de sopa do mel. Se você não for usar no rosto e nas mãos, você pode diminuir essa receita pela metade que dá pra passar só nas mãos. Olha só, uma colher de sopa do mel, isso mesmo. Você vai precisar também de uma colher de sopa de um óleo vegetal. Tem que ser ou o óleo de coco ou o azeite extra virgem. Olha só, você vai pegar aí uma colher de sopa de um óleo vegetal. Você vai precisar também de uma colher de café bem rasinha aqui, ó, do bicarbonato de sódio, ó. Uma colher de café bem rasinha. Você vai misturar esses ingredientes, bem misturadinho, vai lavar o rosto ou as mãos. E você vai passar desse jeito aqui, ó. Deixa eu fazer assim, ó, misture bem, vai ficar assim, ó. Opa! Misture bem, olha aqui como que vai ficar. Uma mistura maravilhosa. Tá dando pra vocês verem direitinho? Olha só, misturou bem. Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar assim, ó. Deixa eu pôr aqui. Espera aí, ó. Dois minutinhos. Você vai pegar assim, ó. E vai passar nas suas mãos ou no seu rosto, longe da luz, fazendo movimentos circulares. Toda receita que a gente usa pra clarear, geralmente a gente faz à noite. Filó da senha, achei que eu tava nas últimas. Não, meu amor! Só não tem jeito pra morte. Pro resto, tem jeito, viz? Você passa assim, ó, fazendo movimentos circulares, certo? Depois que você passou no rosto e nas mãos, você vai ficar longe da luz, certo? Faça à noite, desligue, apague a luz em um pouquinho e fique ali entre 20 e 30 minutos. Aguarde, lave bem lavadinho a sua pele, o seu rosto, as suas mãos e passe a pomada Bepantol. Pode ser a similar dela. Se você não tiver a pomada Bepantol, você pode passar uma pomada de assadura de neném, que previne ou trata. Então pode ser, pode ser a Dermodex, por exemplo, pode ser aquela Hipogloss, pode ser com óleo, sem óleo de amêndoas. Você passa essa pomadinha e dorme. No outro dia, você lave o seu rosto e as suas mãos e use protetor solar. Ai, filó, não serve, mas eu tenho que usar protetor solar nas mãos, sim, meus amores. As áreas que a gente envelhece mais rápido é a área do rosto, do colo e das mãos. É isso mesmo. Filó, eu não tava esperando esse golpe. Pois é, minha filha, vamos aceitar que dói menos. Olha só, vocês entenderam? Faça essa receita todos os dias. Não esqueça de usar o protetor solar durante o dia, porque o protetor solar é o nosso amigo. A cada dia que passa, o nosso sol está mais quente, os dias estão mais quentes, mais secos. Então a gente precisa, sim, usar o protetor solar. Gostou? Jura? Então deixa aqui ali gostei, se inscreva no canal, ative o sininho, vem fazer parte dessa família feliz. Você precisa estar inscrito e com o sininho ativado para receber os meus vídeos todos os dias. Não se esqueça de dizer aqui nos comentários de qual cidade, país ou estado você é, porque eu quero sempre te conhecer melhor. Não se esqueça de correr lá no meu Instagram. Agora está Coisas de Filó Oficial. Coisas de Filó Oficial. E a gente se diverte demais da conta lá. Não se esqueça da minha página no Facebook, Coisas de Filó. E também diga aqui de qual cidade, país ou estado você é. E compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, grupo da família aí, porque é sempre bom a gente fazer o bem. Não é verdade? Compartilhando, você estará ajudando uma pessoa que às vezes faz aí tratamentos caríssimos e não vale nada. E usa uma simples receitinha da vovó e olha, tem resultados incríveis. Filó, doceiro da terra! É, meu amor, tu que achou que estava nas últimas? Pare com isso! A gente só não dá jeito, é pra morte, vice? Eu amo vocês demais da conta. Like, like, like. Vem fazer parte dessa família feliz. Bye!